O futebol é cíclico, e assim como jogadores como Ronaldo, Zidane, Ronaldinho tiveram o seu auge e encerraram as carreiras, a gente viu Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e tantos outros da sua geração marcarem história no futebol europeu. E embora agora a gente tenha uma geração com Mbappé, Haaland e outros jogadores como Vinícius Júnior, é preciso ficar atento porque tá chegando uma nova leva de jogadores brasileiros que vão arrebentar no futebol europeu. Por isso hoje eu te trouxe as principais promessas do Brasil que já estão atuando no velho continente. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa, aqui quem fala é o Rodrigo do canal Fute Prime, sejam todos muito bem-vindos, e hoje a gente vai bater um papo sobre essas promessas do futebol brasileiro que estão jogando em solo europeu. Mas antes, é claro, se você não é um inscrito aqui no canal, tenho que pedir que você faça essa gentileza. Se inscreve aqui agora pra apoiar nosso trabalho, receber mais vídeos como esse, pra facilitar pra você ainda, ativa o sininho de notificações, porque aí você sabe, né? Saiu vídeo novo no canal, o YouTube te manda um aviso automático. Lembrando ainda, rapaziada, que é importantíssimo vocês darem aquele like nesse vídeo, que é pra ajudar aí na distribuição dele na plataforma aqui no YouTube, beleza? O nome que eu vou começar falando nessa lista aqui, você não vai gostar. Mas sim, ele é um jovem jogador que pode tomar um caminho diferente. Aí a gente já viu antes, um cara que não brilhou tanto por aqui, mas na Europa detonou. Por exemplo, o William José. Aqui no Brasil, ele não foi tão bem, mas foi pro Real Madrid e depois lá na Espanha, virou um goleador do caceta, hoje ele é ídolo lá no Betis. O que acontece, rapaziada, é o seguinte, o Adson saiu do Corinthians e foi jogar no Nantes da França. Ele já tem 22 anos, no Corinthians ele não foi tão bem, não conseguiu se firmar, mas é um bom jogador, sim, sabe muito de bola. E quem sabe dentro do Nantes, ali no futebol europeu, ele não consiga agora se destacar, e enfim, descolar na sua carreira aí no futebol europeu. É bom ficar de olho bastante aí no Adson, porque ele pode sim, em breve, dar um salto na carreira e pegar um clube maior. Outro jogador dessa lista que você não vai discordar tanto, é o Ângelo, que tá no Strauburg, da França, emprestado pelo Chelsea. Cara, esse moleque tem só 18 anos e já faz tanto tempo que a gente fala dele, porque ele estreou muito novo no profissional, já fazendo gol na Libertadores ali com 16 anos, ele é muito bom de bola. Eu até achei que ele ia continuar no Chelsea, depois da pré-temporada que ele fez. Ele foi muito bem na pré-temporada com o Chelsea, ainda assim os Blues decidiram emprestar o jogador, que vai jogar agora num time menor da França, e vai ter muito tempo de jogo, e vai maturar e muito o seu estilo, cara. Agora o moleque pra ficar de olho é o Arthur, que pertencia ao América Mineiro. Ele nem tava firme ainda entre os profissionais do América Mineiro, foi convocado pra seleção brasileira principal pelo Ramon Menezes, você lembra, né? Pois é, porque ele fez um ótimo sul-americano aqui com a seleção brasileira, então ele foi negociado com o Bayer Leverkusen. O moleque é lateral direito, bom de bola, tem só 20 anos, e eu boto muita fé nesse moleque, fiquem de olho. Bom, um que com certeza tá no radar de vocês já, mas eu preciso destacar aqui, é o Danilo, ex-jogador do Palmeira, que tá no Nottingham Forest, assim que se pronuncia. Pois bem, ele tem 22 anos, nessa temporada já se firmou como titular. Na anterior, ele já vinha jogando muito, apesar de algumas vezes ser poupado ali, mas nessa Premier League, nessa temporada, nos quatro jogos, ele tava como titular, tá jogando bem diferente do que ele atuava no Brasil, aquele era o primeiro volante cabeça de área, e agora tem vezes que a gente vê ele quase de ponta direita ali, um meia direita bem ofensivo. Então vamos ver como é que o Danilo vai se desenvolver nessa temporada. Essa mudança de posição pode até prejudicar ele um pouco na seleção brasileira, mas eu acho que ao longo do tempo aí, o moleque vai conseguir se destacar demais, porque o Danilo é muito bom jogador, e em breve deve ir pra um clube maior da Premier League. E é quase impossível falar de jovem talento na Inglaterra e não citar ele. O João Gomes, que tá jogando no Wolverhampton, tem só 22 anos, já jogava muito no Flamengo, que sente muita falta do jogador e do quanto ele, enfim, se entregava em campo. Dentro do Wolves, ele tá jogando muita bola, é titular já nessa temporada, quatro jogos e ninguém tira ele do time, e o moleque, pô, pelo amor de Deus, como eu disse, só 22 anos, é o mesmo caso do Danilo. Esses moleques, pra mim, Danilo, João Gomes e André, esses moleques vão dominar aí o meu campo da seleção e do futebol europeu muito em breve. O Brasil fabrica muitos bons volantes que já estão jogando na Europa. O André, coisa de tempo. Bom, agora vamos parar de falar de jogador de defesa e vamos falar dele, do João Pedro. Olha, esse moleque joga muita bola. No Fluminense, ele já tava arrebentando. Foi pra Inglaterra, jogou no Watford e no Watford ele jogou pra uma caceta, tá? Foi negociado, pra minha surpresa, com o Brighton. Pois é, e ele que só tem 21 anos, tem tudo pra nessa temporada se firmar. O Brighton é um time que joga de uma forma muito gostosa de se ver, joga muito pra frente, tem muita questão da posse de bola, né? Um time que joga com a bunda na parede, saindo no contra-ataque. Então, o João Pedro, nesse time, vai se destacar sim, só que eu acho que não vai ser tão fácil tirar ele do Brighton, não, viu? Acho que ele vai ter que brilhar. É lá no Brighton mesmo e tem tudo pra fazer isso. Moleque joga muita bola. Saindo um pouquinho da Premier League, a gente precisa dar destaque também pro Luiz Henrique. Só 22 anos, tá no Betis e esse moleque, ele é infernal. Quando ele parte pra cima, coitado do marcador. Ele é muito chato, um amigo driblador, rápido joga pela ponta direita. Tá envolvido numa polêmica, que é a questão do suposto envolvimento dele e do Paquetá, né? Na questão de apostas esportivas. Mas até agora nada foi provado contra o moleque. A única coisa que tá provado é que ele joga demais e que em breve, muito em breve, esse moleque pode trocar de clube no Betis, ele vem fazendo uma excelente temporada. Acredito que esse ano não vai mudar nada, vai continuar deitando. Agora tem um moleque que eu fiquei muito feliz dele ter ido pro futebol europeu logo agora, aos 19 anos. É o Matheus França, que tava no Flamengo. Foi pro Crystal Palace. Cara, a torcida do Crystal Palace é sensacional. Eu gosto pra caceta do Crystal Palace. Já me montei, não sei quantos modos carreiras com ele. Gosto muito do time. E eu acho que o Matheus França tem tudo a ver com o Crystal Palace. Cara, tem tudo a ver. É um moleque que joga muita bola, qualidade. O Matheus França não é que ele joga só bola. Ele joga bonito. Tu já viu ele jogando? O peitão estufado, a cabeça pra cima, sabe? Igual jogador de verdade clássico mesmo. Não é esses bagres que ficam olhando pro chão, não. O moleque sabe jogar bola. É muito craque. E encontrou um time na Inglaterra que eu acho que tem tudo a ver com ele, sabe? Não é um time de grande destaque. Não vai brigar pelo título da Premier League. Mas é um time que incomoda nas Copas lá da Inglaterra, na FA Cup. É um cara que, enfim, encontrou o time certo pra ele conseguir desenvolver o futebol dele. Só 19 anos e esse daí você não tem dúvida, tá? Questão de duas, três temporadas, ele vai estar jogando num clube que briga pelo título da Premier League. E eu não posso encerrar essa lista sem falar dele. Do Wanderson, que joga no Mônaco. O moleque tem só 22 anos, lateral direito. Quando ele jogava no Grêmio, eu já pagava um pau pra esse moleque. Achava que ele jogava demais. Inclusive, ele botou o Rafinha pro banco. O moleque jogava muito. Depois teve um problema de lesão. Foi pro Mônaco, na França. Enfim, lá ele foi se firmando. Demorou muito pra ser chamado pra seleção brasileira. Acho que ele merecia a chance. Ao invés de um outro que era muito mais velho e acabou indo pra Copa do Mundo. E ele merecia, assim, chance. O Wanderson é muito bom jogador. E ainda tem outro lá no Mônaco, que é o lateral esquerdo, o Kai Henrique. Também é jogadoraço, assim. Enfim, eu gosto muito do Wanderson. E podem ficar de olho nele agora. Porque sendo chamado pra seleção brasileira, como está sendo, em breve ele vai dar um salto na carreira. Vá aí pra outros clubes. Porque o Mônaco, a gente sabe, apesar de ser um time grande, forte, até lá dentro da França, não é um dos principais clubes da Europa. E seria muito bacana ver o Wanderson jogando num clube maior, ganhando essa projeção pra todos os jogadores de seleção brasileira estarem em clubes importantes que disputam os principais títulos na Europa e nas suas ligas, né? Então a gente torce pra isso do Wanderson. E esse moleque é muito craque. Em breve pode pintar até numa Premier League, não duvido. Mas e você, dessa lista aqui, qual desses caras você mais aposta? E quem foi que ficou de fora dessa lista? O Savinho do Girona? Tu queria incluir ele aqui? Pode falar. Coloca aqui na lista que a gente vai falar sobre isso, beleza? Eu fico por aqui. Espero teu comentário. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho